Dudu, me diga uma coisa, meu filho. O quê, mãe? Por que você não passa mais tempo com o Joãozinho, seu amigo, hein? Mãe, a senhora ia gostar de eu ter amizade com alguém que é epidão, vivaregando com os outros e falando palavrão? Claro que não! Pois é, o Joãozinho também não.